Os deputados estaduais criticaram a postura do governo federal em relação à preservação do meio ambiente. Absurdo, né? Como é que você... Ele disse logo na semana passada que necessitava de ajuda, que não tinha como encaminhar ninguém para a Amazônia, porque não tinha recurso. Aí agora ele vai rejeita por uma questão de picuinha, de brigas pessoais com o presidente da França. Eu acho um absurdo, eu acho que pequenas questões pessoais não podem estar sobre toda uma nação. Os países mais ricos do mundo querendo doar dinheiro ao nosso país para ajudar a apagar os incêndios, a apagar os focos do incêndio. Ele, por soberba, disse que não quer receber os recursos. É mais um ponto fora, mais um ponto fora do presidente da República, no meu entendimento, que antes de falar deveria pensar primeiro. O decreto expedido pelo governador Flávio Dino, que proíbe o uso de fogo para limpeza de áreas em todo o Estado, ganhou repercussão na Assembleia Legislativa. Integrantes da Comissão de Meio Ambiente da Casa Parlamentar concordam com a necessidade de limitar os riscos de queimadas no Estado, principalmente porque o Maranhão integra a Amazônia Legal. A gente tem que aliar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da agropecuária com o cuidar do meio ambiente. Isso tem que ser conjunto. Desenvolver o agronegócio, mas cuidando ao mesmo tempo do meio ambiente. E aceitar, claro, a ajuda do governo federal, para que o governo federal, governos estaduais, todos juntos, consigam resolver essa situação do vez por todas. Historicamente, os meses de setembro e outubro são os mais críticos no Maranhão em relação às queimadas. De acordo com os dados do programa Queimadas do Instituto de Pesquisas Espaciais, até agora foram registrados 5.289 focos de incêndio no Estado. É o maior índice de toda a região Nordeste. Há três anos atrás nós sofremos muito com isso, porque a devastação é muito grande, as queimadas, o vento muito forte, sobretudo na região Médio Sertão e também na região Leste, porque nós estamos nessa área de transição, nesse cerrado meio de transição até a Amazônia Legal. Então é muito perigoso esse momento. Eu acredito que com essas ações, a gente vai começar a chamar aqui também, para que a gente possa fazer frente e fazer uma grande campanha de conscientização, ajudando as pessoas para que não provoquem queimadas e assim prejudicar o meio ambiente e as próprias pessoas ao mesmo tempo.